Um a um se moram todos É assim na hora, magas No final a gente fica só Mas há um que não nos deixa Mesmo quando a noite vem Você está sofrendo tanto Está como numa ilha Se você perdeu aqui Menos a fé Se você perdeu tudo nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Se você perdeu tudo aqui Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Onde estão os teus amigos Vem comigo, parceiro, um a um Um a um se foram todos É assim na hora, magas É assim na hora, magas Tem a coragem, né, também No final A gente fica só Mas há um que não nos deixa Mesmo quando a noite vem Você está sofrendo tanto Você está sofrendo tanto Está como numa ilha Se você perdeu tudo Se você perdeu tudo nessa vida Menos a fé Se você perdeu tudo nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Se você perdeu tudo nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus